...de mais presentes, só para reforçar o aviso dado no início da reunião. Às 14 horas, o companheiro Olímpio, primeiro vice-presidente, vai se reunir com os primeiros vice-governadores. No mesmo horário, o companheiro Claudio Rogério Mendes, segundo vice-presidente, estará se reunindo com os seus segundos vice-governadores. Portanto, saibam, então, os vice-governadores de primeiro e segundo, que terão reunião com os dois vice-presidentes do Conselho de Governadores. E a companheira Lisa me informa que, em seguida, nós informaremos as salas onde serão feitas estas reuniões.